Olá pessoal, tudo bom com vocês pessoal? Olha pessoal, esse pezinho de banana aqui ó, aí ele tá bom de cortar pessoal, eu agora vou cortar ele pessoal, porque ela já tá vingadona pessoal, aí já tá bom de cortar pessoal, olha pessoal Eita, vou puxar essa outra, vou puxar essa outra Essa daqui não vai, tem que ser essa Ela agora vem pessoal, ela agora vem Aqui ela tá segura no outro lá pessoal, olha ele vem, olha pessoal Olha, olha pessoal, aqui é assim pessoal, aqui é assim pessoal, olha pessoal Olha aqui agora Olha pessoal, olha pessoal, tá resolvido a parada pessoal, olha pessoal, se inscreve aí no canal pessoal, deixa o likezinho, o canal dá certo, tá vendo pessoal? Tá vingadão, olha Olha, olha a banana, agora eu vou cortar o pé aqui Depois eu mostro mais pra vocês, tá vendo? Aí arriou esse outro também Eu com uma mão só Olha pessoal Olha pessoal, e tem outro lá embaixo, olha pessoal Lá embaixo, tá tudo bom de cortar também Daqui a pouco eu vou lá cortá-lo Tchau 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 Tchau